A bola sobe de novo pelo bem, agora para o lateral, ali o Jonas, o Jonas vira a jogada, aqui no setor esquerdo, agora para Everton Ribeiro, levantou para a Bill de cabeça, abalançou! Gol do Curitiba! Curitiba! 1 minuto e 40 do primeiro tempo, cruzamento do Everton Ribeiro, lado esquerdo, Bill, Bill, Bill tem a 9, tem a 9, ele coloca, ele coloca no placar, Globo! Curitiba! 1! Botafogo! 0! A recuperação é do Elkson, ele está sozinho, ele contra 3 do Curitiba, ajeita, olha o Michael Schwell pediu, recebeu, entrou na área, pintou o empate, dominou, chutou, balançou! Botafogo! Botafogo! É do Fogão, nação alvinegra em todo o Brasil, Michael, Michael, Michael Schwell! A galera do Fogão aqui vem comigo, pula, pula, vibra, 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 balança, explode o coração de alegria em todo o Brasil, aos 17, a jogada inteligentíssima do Elkson, marcado por 3, ele encontrou uma brecha e colocou o Michael Schwell na cara do goleiro, ele botou no fundo do barbante, e agora ele coloca no placar, Globo! Botafogo! 1! Curitiba! 1! Elkson na cobrança ali no setor esquerdo, apenas um homem na barreira, vai, dois na barreira, bateu! gol, que golaço! Gol! Gol! É do Fogão, nação alvinegra em todo o Brasil, aqui no Engenhão, vem comigo! Pula, 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 vibra, vibra e comemore! 38, 38, o Elkson, que cobrança, que cobrança espetacular aos 38, ele tem a 9, ele vira pro fogão, ele vira pro fogão! Agora de novo o Botafogo, o jogador do Alex ajeitou, bateu! Que golaço! Gol! É do Fogão, nação alvinegra em todo o Brasil, Alex, Alex, 11, um gol, laça aos 48, e a galera no Engenhão, vem comigo, pula, 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 vibra, vibra, vibra! Votafogo! Tá! Lança o esqueleto e comemore, Alex tem a 11, e ele coloca no placar, Globo! Votafogo! 3! Curitiba! 1! 1! 2! 3! 1! 3! 4! 5! 6!